Capítulo 38 Continuação Dois casos de orientação à dignidade de um médium E minha mãe, como está? Posso ter notícias dela? Coitada da Solange, sua evidência era tão pouco que mal sabia o que estava ocorrendo à sua frente com os olhos físicos Quanto mais penetrar no mundo espiritual em busca de um desencarnado Felizmente, o mentor de Álvaro respondeu pelos lábios de Solange Sua mãe está ótima, manda-lhe dizer que não deseja vê-lo triste E ela sorrindo, manda-lhe um beijo de saudade adoçado com o mel do amor É ela mesmo! Ainda bem que está feliz! Ela sempre me falava assim Se Álvaro estava surpreso, a médium Solange ainda mais Ela não sabia porque tinha dito aquelas palavras Despediu-se e Solange, em vez de meditar sobre o que havia ocorrido Dali saiu radiante, pois tinha acertado com Álvaro Perguntei a Jance E ela? Vai continuar nisso até quando, Jance? Hoje o mentor ajudou e de outras vezes Esperamos que dali em diante ela tenha procurado falar a verdade Ou alguém da casa tenha tomado conhecimento das suas falhas como orientadora Todos os trabalhadores espíritas têm de se cuidar Pois não é fácil a tarefa de viver no plano físico Mas tudo fazer para não agredir a espiritualidade Como é feio, médium, vaidoso e não confiável Agradecemos a Jance a colaboração recebida e nos despedimos Abraçado em rico, falei rindo Coitado do Álvaro, se ele não tivesse sido socorrido pelo seu mentor Em vez de consolado, ficaria mais triste Sérgio, a responsabilidade dos espíritas é tão grande Quanto a dos primeiros cristãos Ao espírita não se concede erros Pois ele tem condição de buscar a verdade Os reais trabalhadores e estudiosos da doutrina Tornam-se apóstolos, dignos da palavra de Deus Mas os vaidosos, os egoístas, os donos da verdade São os insetos que teimam em retardar a colheita Mas há daqueles que não respeitarem as leis de Deus Enrico, por que as pessoas no corpo físico Não param para pensar que amanhã será outro dia? Que a cada minuto envelhecemos E que existe um ser que a isso tudo comanda Por que os homens se julgam com o direito de brincar com Deus Desrespeitando seus filhos Até quando presenciaremos um dito espírita Faltando com seu dever para com o próximo Negando-lhe tudo Até um pouco de educação Pregando uma doutrina diferente da límpida doutrina espírita Pregando uma doutrina de líderes, de donos, enfim, de doutores da lei A doutrina espírita precisa ser apresentada aos não espíritas Como nos foi entregue por Allan Kardec Uma doutrina digna para homens que lutam pela dignidade A doutrina não precisa de quantidade Sim, de pessoas Que ao chegarem em uma casa espírita Sintam que algo está mudando dentro delas Que mesmo vivendo no corpo físico Elas possuam atitudes divinas Que atitudes são estas? Perguntamos Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Nunca ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo Respeitando-o sempre Não brincar com os espíritos Mesmo não os enxergando Devemos respeitá-los Lembrar sempre que a casa espírita não é uma empresa Onde existe competição Na casa espírita Todos são operários de Jesus Jamais desejar Se sobressair entre os irmãos de jornada Jamais mistificar Dizendo-se médium vidente Audiente Psicógrafo Ou que tem todas as mediunidades do mundo Tentar dar a casa Que frequenta Um pouco do seu tempo E do seu amor Sem se tornar apenas um frequentador Evitar brigar no trânsito Com os professores de seus filhos Com os vizinhos Com os empregados E no seu trabalho Ser um representante da casa que pertence Jamais dizer a alguém Que ele está sendo obsidiado Lembrar o que Jesus disse em Mateus Capítulo 5 Versículos 21 e 22 Ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás E quem matar Será condenado em juízo Pois eu digo-vos Que todo aquele que cirar contra seu irmão Será condenado em juízo E o que chamar raca a seu irmão Será condenado no conselho E o que lhe chamar louco Será condenado ao fogo do gena Se Jesus não chamava ninguém de louco Por que um ser repleto de defeitos pode fazê-lo? Chamar alguém de obsidiado É uma falta muito grande Pois o louco vive em um mundo longe da realidade E merece o respeito de todos Uma pessoa apenas influenciada por um espírito Não está louca Está precisando É de ajuda espiritual Os espíritas precisam aprender A lidar com os sofridos Nem tudo é obsessão Nem tudo é doença espiritual Um bom espírita fala pouco Mas tem no olhar o carinho E o respeito Para com seu próximo Enrico É muito difícil um homem Ainda no corpo físico Possuir atitudes de grande elevação espiritual E o que ele está fazendo na casa espírita, Luiz? Ela não é hotel de turismo Nem clínica de repouso As casas espíritas são colégios Faculdades Hospitais de almas Onde o homem tem a oportunidade De se preparar para a vida espiritual É na casa espírita Que se melhora o homem Educando-o Se ele não se modificar Ao adentrar a doutrina É lastimável Porque viu a luz Mas não quis enxergar Sabemos que uma casa espírita Possui boa diretoria Pela transformação que nela ocorre Se seus frequentadores Mesmo se dizendo espíritas Vivem se drogando Promovendo festas em suas casas Onde o fumo e as bebidas alcoólicas Correm à vontade Que nos desculpem Mas espíritas não são O espírita passa longe De qualquer bebida alcoólica E procura deixar o vício do fumo Enrico Mas não é proibir demais Não, Luiz Na casa de um espírita Os pais têm de dar bons exemplos E os pais que vivem com copos de cerveja Whisky E cigarro nas mãos Que exemplos estão dando? Achamos que quem ainda gosta do fumo Das bebidas e das drogas Deve ficar com Mamon E não tentar servir a dois senhores Para o Senhor Só tem pedidos E para Mamon Entregam a alma A casa espírita Tem por dever Ensinar o homem A não se suicidar E principalmente A não embaraçar as crianças Dizer-se espírita E não possuir atitudes espíritas É se tornar Um falso profeta E Jesus pacientemente Espera que ele se conscientize Do chamado É difícil Tornar-se espírita Não é mesmo? Irmão Luiz Sérgio Existe infelizmente Uma maioria Que nunca buscou O hospital de almas Que sejam os templos Seja que rótulo tenha Achamos que aquele Que não deseja mudar Que não deseja Ter um encontro com Deus Que se lembra De Jesus Cristo Somente na Semana Santa Esse deve dizer Que é ateu Que em nada crê Agora Viver a vida física Longe dos ensinamentos Do Evangelho Fazendo do próprio lar Uma cantina de bebidas Os ditos bares caseiros Dando festas mundanas Não educando os filhos Nas fileiras do Evangelho E sair por aí Dizendo que é espírita Que frequenta tal casa É ser pobre demais de amor No seu egoísmo Na sua vaidade Nem está percebendo o mal Que está fazendo a doutrina Que diz pertencer Por jamais ter procurado Um remédio Da reforma íntima É mesmo Enrico Confesso-me cansado Diante dessas atitudes E às vezes É envergonhado Porque infelizmente Existem Os que dizem gostar Muito dos meus livros Mas nem por isso Procuram viver a doutrina Na sua magnitude Acho lindo Alguém dizer Que me conhece Que é meu amigo Mas nem por um instante Para Para pensar O quanto está me preocupando E me fazendo triste Porque Como diz Francisca Tereza Como posso desfrutar Do paraíso Se sei Que alguns pedaços Da minha alma Caminham Por uma estrada Árida E sem Deus Perdoe-me Luiz Não queria entristecê-lo Não amigo É que nós espíritos Enxergamos mais além E por isso Às vezes Somos até Cricris Repetindo tanto Esse assunto No nosso caso Sentimos muito Por aqueles Que só adentraram A doutrina E até hoje Nada fizeram por ela Bem Agora Vamos buscar Os outros irmãos E dar uma chegada Até outro campo Da saudade Fim Do capítulo Adeus Adeus Choram as rosas Desfolhadas Adeus Clamam as vozes Desoladas De quem ficou No exílio Solução Adeus 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 Transcrição E aí